Olá, bem-vindos ao canal OVNIs e Fatos Impactantes. Eu sou J. Alves. Hoje vamos falar sobre OVNIs descobertos na costa da Grécia através do Google Earth pelo famoso caçador de alienígenas Scott Werg. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Scott Wering diz que há uma frota de OVNIs na costa da Grécia. Ele afirma que o menor tem 80 metros de diâmetro e o maior tem cerca de 200 metros, de acordo com a régua do Google. O menor tem uma proeminência no centro, o que faz ele pensar que isso parece um disco clássico. Ele disse ter ouvido falar de uma base alienígena e que essa base fica a 5 quilômetros abaixo do castelo Rocapia, na Itália. Eles a chamam W56. Wering afirma que existem muitas espécies exóticas diferentes vivendo lá e eles entraram em contato com seres humanos em muitas ocasiões. Por exemplo, o caso Amizade gerou mais de 3 décadas de reuniões com os alienígenas. A base é enorme e eles disseram que se estende para longe no fundo do oceano. Esses OVNIs parecem pertencer ao W56, é o que conclui o ufólogo. Wering afirma que o primeiro OVNI é do tamanho de um campo de futebol, defendendo que ele poderia ter aparecido na área já em 2016. Em seguida, percorre a linha da costa para revelar toda uma série de objetos similares que podem ser avistados nas proximidades. Alguns seguidores de Wering manifestaram algum ceticismo. E você, acha que o Wering está certo? Ou ele está errado e os objetos vistos na costa da Grécia são recifes artificiais? Deixe o seu comentário e participe da enquete do canal OVNIs e fatos impactantes. Se gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Valeu pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.